Pela primeira vez o Palmeiras é eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil. Jogando com um a menos a maior parte do segundo tempo, o Aja de Arapiraca garante a classificação em São Paulo. A noite chuvosa não impede que o estádio ciência de esperançosos e animados palmeirenses. Mas os arapiraquenses não estão abandonados. Em campo o Palmeiras determinado a decidir logo a vaga parte para o Abafa. A pressão inicial funciona e de cabeça Galeano faz 1 a 0. Cristian não dá sorte, o chute rasteiro toca na trave e sai. Pior para o Palmeiras é que num contra-ataque ele sofre um empate. A boa jogada de Jânio é completada por Sandro Goiano, 1 a 1. O segundo tempo prometia ser dramático. A tensão começa logo no primeiro minuto. Jânio entra driblando pela esquerda e toca para Sandro Goiano que na frente do gol perde a parada para o goleiro Marcos. Do outro lado, Márcio também tem trabalho, mas vai segurando o Palmeiras. Por causa de uma falta feia e desnecessária em Munhoz, Jânio é expulso. Com um jogador a mais, o Palmeiras aumenta a pressão e consegue fazer 2 a 1 com um gol do estreante César. O Palmeiras ainda precisa de mais um gol e o goleiro Márcio se esforça cada vez mais para evitá-lo. Na correria contra o relógio, o Palmeiras se desespera, comete erros. O árbitro dá 5 minutos e já cresce e ainda assim o Asa consegue segurar o resultado e conquistar a maior glória da história do clube. Vai ficar na história, né, você conseguir uma classificação aqui em São Paulo, dentro da casa do Palmeiras. Isso é uma maravilha.